Olá, que Deus abençoe você no nome do Senhor e Salvador Jesus. Aqui quem fala é o seu amigo pastor José Carlos e nós vamos agora nos preparar para a nossa oração da manhã especial. E nessa manhã nós vamos orar para que o mal deixe de dominar a sua vida. Lá em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26, está escrito Quando Deus criou o homem, Deus criou o homem para dominar e não ser dominado. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você esteja por cima, é que você resolva os problemas, é que você vença as dificuldades. E o mal, ele tem que sair da sua vida. Então vamos orar nessa manhã. Chega de ficar sofrendo, chega de ficar aí escravo dos problemas. Vamos orar nessa manhã para que Deus abençoe você. Você pode até já escrevendo aqui nos comentários do canal, o seu pedido de oração, o seu problema, aquilo que você precisa da parte de Deus e nós vamos orar. Antes de fazer a oração, eu convido aqui você que não é um inscrito, para se inscrever no nosso canal, para ser abençoado com as orações que colocamos aqui diariamente. Você que precisa de ajuda, inscreva-se no nosso canal, é só você clicar no botão abaixo do vídeo e inscrever-se. Acione também o sininho, todas as notificações, para você ser avisado, avisada, quando colocarmos aqui novas orações. E para mostrar a sua gratidão, dá o seu like e compartilhe essa oração. Vamos falar com Deus então? Vamos orar? Fica comigo até o final. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, é no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós agora entramos na Tua santa e poderosa presença. Estamos aqui, meu Pai, unindo a nossa fé para a nossa oração da manhã especial. E a Tua palavra diz, meu Pai, que quando o Senhor criou o ser humano, o Senhor fez o ser humano para dominar e não para ser dominado. Mas, infelizmente, meu Senhor, é o que nós temos visto nos dias de hoje, é o contrário. As pessoas estão sendo dominadas. Muitos estão sendo dominados pelas doenças, pelos vícios, pelas tristezas, pelas dores, pelas angústias. Muitos não conseguem prosperar, não conseguem melhorar de vida. Nada progride, nada vai para frente. Porque as forças espirituais do mal, se aproveitando da falta de conhecimento, elas vêm e entram na vida das pessoas. E dominam. Dominam, meu Pai, levando a pessoa a perder tudo o que tem. Mas, em nome do Senhor Jesus, nós agora oramos e pedimos ao Senhor que venha quebrar essas forças do mal. venha a desfazer todas as amarrações que estão atrapalhando a vida dessa pessoa. Todo o mal que tem dominado o casamento dela. Não tem um dia que o casal não discute. E quando parece que já resolveu, tem outro problema novamente. Meu Deus, eu oro para o Senhor quebrar o mal que tem dominado a vida dos filhos. Deus, o filho não consegue o emprego ou não para no emprego. O mal que tem dominado a saúde. A pessoa acorda se sentindo mal, passa o dia todo sentindo mal e vai à noite para a cama sentindo mal, Senhor. Meu Deus, quebra todas as forças espirituais do mal. Liberta, meu Pai, o teu povo, Senhor. Ajuda essa pessoa que se encontra angustiada, que se encontra triste, que se encontra, meu Pai, desanimada, que se encontra, meu Pai, perdida diante de tantas coisas ruins que têm acontecido com ela. Meu Deus, eu clamo ao Senhor aqui nessa manhã. Eu peço a ti o milagre. Eu peço a ti a ajuda para essa pessoa que tem orado comigo aqui todas as manhãs. Meu Deus, que hoje o Senhor possa abrir as portas também. Abrindo as portas, fazendo tudo correr bem e tudo dar certo para essa pessoa no nome de Jesus. Visita cada um que deixa o seu pedido de oração aqui nos comentários do canal. Que cada um seja visitado. E seja, meu Pai, abençoado pelo teu poder. Meu Deus amado, meu Pai querido, meu Senhor e Salvador. Estende a tua mão, que é poderosa. E faça o milagre acontecer no nome de Jesus Cristo. Meu Deus, eu peço que o Senhor venha abençoar também todos os sustentadores da obra de Deus, que estão sendo usados pelo Senhor. Cuida da vida deles, meu Deus. E abençoa em nome de Jesus. Abençoa também essa pessoa que no dia de hoje está completando mais um ano de vida. Está fazendo aniversário. Seja com ela, meu Pai. Abençoa também. Abençoa a vida dela. Manifesta o teu poder na vida dela. E que ela possa ter muitos anos de vitórias, de bênçãos, de milagres em nome de Jesus. Nós entregamos esse dia nas tuas santas e poderosas mãos. E eu agradeço ao Senhor, pois eu tenho a certeza que a bênção do Senhor estará sobre essa pessoa. E ela vai dominar. E não será dominada. Nós te pedimos e te agradecemos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Agora respira fundo. E isso, diga graças a Deus. A nossa vida está agora nas mãos de Deus, o nosso dia. E Ele estará abençoando. Eu gostaria de convidar você que deseja ser um instrumento nas mãos de Deus. Que sente vontade de fazer alguma coisa para Deus. Você pode fazer algo. Você pode se tornar agora mesmo. Um sustentador, uma sustentadora da obra de Deus. Nós temos espalhados por todos os lugares os sustentadores da obra de Deus. O sustentador é aquele que compartilha as orações aqui do canal diariamente. É aquele que ouve a oração e depois ele compartilha ali no WhatsApp. Coloca no status, compartilha nos seus grupos de oração que ele pertence. Nos grupos da família, compartilha com os amigos, coloca ali no Facebook, na página que ele tem. Compartilha ali no Instagram, colocando no Instagram e mandando lá para os seus amigos que ele tem no Instagram os seus contatos. Compartilha também no Telegram, que tem bastante gente que tem no Telegram. Esse é o sustentador. Ele é o instrumento usado por Deus. E quando nós somos usados por Deus, Deus cuida de nós. Pensa numa ferramenta. Por exemplo, pensa num machado. O machado é usado pelo homem. O que o homem faz? Está sempre afiando o machado. Cuidando do machado. Então, quando nós somos usados por Deus, quando a gente se permite que Deus use a nossa vida, Ele vai cuidar de nós. Então, se você quiser ser um sustentador, uma sustentadora, é muito fácil. É só você, a partir de hoje, começar a compartilhar as orações aqui do canal. Você pode também deixar o seu nome aqui nos comentários e a frase Eu quero ser um sustentador, uma sustentadora, e a gente coloca aqui no livro dos sustentadores da obra de Deus. É uma bênção. Vale a pena. Eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe você amanhã. Atenção. Amanhã você não pode perder, hein? Amanhã eu vou estar de volta aqui no mesmo horário com essa oração especial. A oração para abençoar você. Amanhã no mesmo horário. Você já deu o seu amém? A sua concordância já deu? Qual é o amém? É o seu like. Você já deu o seu like? Ainda não? Então, clica na mãozinha, no joinha. Dá o seu like, porque o seu like é muito importante para a gente dar continuidade aqui ao canal. Que Deus abençoe você. Bom dia. Que Deus abençoe você.